Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais uma jogatina frenética, dessa vez o jogo quadro que a gente acabou de lançar, faz nem uma semana que o jogo lançou. É um jogo de terror que se passa numa base abandonada, né, quem sabe o motivo dela tá abandonada, mas uma base no espaço que foi abandonada, vocês podem ver aí. Algo bom não aconteceu, é o episódio 1, ele vai ser dividido em episódios, não sei quantos, não sei se são 1, vai ser 1 episódio, não. Não sei se são 2, 3 ou 4, mas é o primeiro esse, então em breve lançará o 2, e vamos ver se é bom, né, velho? Parece que é muito interessante, já tinha sido anunciado faz um tempo, e agora ele finalmente foi lançado, e vamos à história, vamos novo ao jogo. Eita, porra. Eita, caralho, vamos ver o que vai rolar, velho. Ai, mano, só quero ver, gente. Julio! Em 1979, numa fábrica de pesquisas, localização desconhecida, esses caras tão falando, eu não tô nem ouvindo. Ai, meu Deus, vocês são estranhos. Nós temos a cobertura, não se preocupe, eu vou te manter em uma base em um lugar. Tá, mas não é nesse espaço, nesse espaço, é uma base em um lugar. Vamos lá. Você está pronto para nos levar? Sim, deve estar bem agora. Eu sou uma mulher. O que é a situação? Mark got a call from the facility, something about a leak. We were the closest, so the job went to us. Parece que há um vazamento na fábrica. Apparently, it's urgent. Mark said the color sounded panicked. I guess it didn't matter who came, as long as someone came quick. They probably just called the first number they saw on file. Whatever it is, we'll get it done. Yeah, and fast, hopefully. I might actually get back in time to leave tonight. You headed out somewhere? Huh, I was. I was going to take my family up to the lake for the weekend. We were supposed to leave tonight. No chance of that now. Yeah, this lake really should have tried to work around your schedule. How inconsiderate. Let's just try to get this done fast. Tá bom, né? Wait here, I'll get the door open. Caralho, os caras são tipo mais... Olha os corvos, olha, já tem corvo na porra. We haven't said words since we got here. I think he's just upset he had to come in today. Yeah, it was a big night. Or, well, it was supposed to be. Yeah, what is it? A promoção? Well, a consideration for a promoção. I'm sure they'll wait for you, John. Hey, John, look at the factory. We'll be in or out. We've done this a hundred times. We'll be done before sunset. Well, this must be it. A single elevator? We must have had to make a hundred trips to get everyone out of here. Do we know what kind of leak we're dealing with? As far as I know, there were no details. Or at least I wasn't briefed on any. All we know is that it's some kind of substance leak, possible radiation. We'll do a quick scan and see what we find. There's no keyhole either. Must be an electronic system. We could overload the system to deactivate the locks. But I don't want to damage anything in a facility like this. The breaker will trip before it causes any damage. It'll give us a window long enough to open the door. I say give it a shot. John, take the device in your bag and find an outlet. Look for any open doors. There's probably an outlet in one of the offices. Tá, calma aí. Deixa eu ver se... Eita, caralho, tem um computador, mano. Amiga, eu queria... Eu queria botar, né, as opções de uma legenda, mas se não dá, beleza. Então eu tenho que... Nem lembro o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir em algum escritório, encontrar um outlet e usar meu negócio, velho. Eu tenho lanterna? Ah, eu tenho. Ela só demora três horas pra sair. Ah, tá, tá trancado. Maravilha. Trancadão, maravilha. Trancadão, maravilha. Amigos. Só acho que não tem escritório aberto aqui pra eu usar o bagulho, viu, mano? Eu tenho que usar algo na minha mochila, mano. Ah, aqui eu dou um zoom. Maravilha. Interessante. O jogo está de veras... Silencioso, né? Eu diria, porque... Tem ninguém nessa porra, velho? Tem um monte de porta trancada. Algum amigo podia me dar uma dica de onde eu ir, velho. Tá bom, porta não abre. Ah, tem uma aberta aqui, mano. Elevadorzão dos irmãos aberto. Ou de casa. Ele já estava aqui. Por que eu chego? Eu sou incrível, né, mano? Aí. Vamos ver se eu consigo ir pra qual andar. Sei lá, velho. Qualquer andar. Me leva ou... Me levou? Ah, me levou. Olá, gente. Cheguei. É festa na floresta. O que é? Parece que alguém estava tentando fazer uma barricada aqui. Caralho. Se alguém estava tentando fazer uma barricada é porque deu merda, né? Ai, caralho. Ai, meu caralho. Eu não quero que dê merda. Faz essa pra mim, mano. Sério, eu sou um cara tão bacana... Puta que pariu. Eu acho que eu vou morrer. Eu acho que eu vou morrer, caralho. Parou, porra. Que caralho de barulho é esse? Eu espero que seja uma pessoa humana. E não um alien. Ainda não. Beleza, amigo. Beleza. Eu só não achei nenhum outlet ainda, véi. Outlet é pra comprar roupa mais barata, né, véi? Opa! Tem o escritório aberto, mano. Ai, caralho. Caralho, véi. Essa porra desse jogo tá com uma atmosfera bem louca, hein? Eu tô ouvindo muita coisinha, véi. Tipo, um monte de perna. Achei. É isso aqui que eu precisava. Eu acho. Aê, caralho. E agora? Puta que pariu, véi. Aí você me pode, né, mano? Tem que acender todas as luzes. Alguém tem o manual aqui do bagulho, véi? Opa, se pá aqui. Tá, várias amostras de pedra chegaram no nosso quadrante. É de se notar de que imediatamente, após observá-las, várias amostras das pedras parecem ter características que nós não conhecemos. Os traços incluem ângulos precisos de 20 graus, várias rachaduras e forma consistente da estrutura. Eu juntei meu time às 6 da tarde. Hoje nós começaremos a pesquisa dentro das próximas horas. Mais documentação irá ser escrita, né? Nomes serão medidos para preservar a integridade e de quão sensível é essa informação dos eventos. Tá, tá, tá. Foda-se as pedras, mano. Eu queria resolver isso aqui, mano. Tem como? Uh, falta uma. E aí, mano? Tem que acender tudo ou tem que apagar tudo? Abri a porta, caralho, sou um gênio. Gente, abri a porta, partiu, velho. E eu ainda continuo ouvindo perninhas, velho, de minhoca, sei lá. Ai, meu Deus, eu vou morrer, né? Eu vou morrer tanto. Mas eu vou morrer tanto, velho. Que quando eu morrer minha avó vai reviver? Eu não sei o que eu tô falando mais. Começou, eu não sabia o que eu tô falando. Vai dar merda. Eu não posso gritar que minha garganta também já não tá das melhores. Ou seja... Tomei no cu, né? Eu tô vindo no lugar certo. Aí, vamos lá. Vamos lá, vamos descer. Primeiro andar. Partiu, vamos lá. Que caralho que eu tô... Ah, tá. Não é o primeiro andar, é o segundo. Tô chegando, gente. Calma aí, ó. Tive que resolver uns problemas lá com umas luzes verdes. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas foi bem difícil, tá? Então eu espero um aumento, né? Mês que vem. Eita, cara, cadê meus amigos, porra? Amigos! Cadê você? John, você pode pegar a área oeste, né, mano? Que é pra esquerda, ou seja... Ou seja, eles mandaram para a área para eu tomar... Eu vejo as coisas escatadas em todo o lugar. Ah, meu Deus. Vocês estão vendo isso? Amigo, eu não tô vendo nada. Apenas aqui. Deve ter sido uma leak seriosa se as pessoas fossem tão panicas tentando sair. Aquele negócio da Tectoiver que tinha. Eu tinha um... Era tão legal, véi. Fazer a conta, mano. Era muito bacana. Tem coisa aqui atrás, vocês estão ouvindo? Que porra que tá fazendo barulho aqui? Ainda bem que tá trancado, mano. Fiquei nem fudendo que eu entro naquela flor de porta, véi. Beleza. Aqui tem uma porta caída. Eu não sei se eu entro na porta ca... Caralho. Eu não sei qual porta que eu entro primeiro, mano. As duas eu vou me fuder de qualquer forma, eu acho, né, mano? Acho que eles não tão muito... Muito per... O que eu tô falando? Bom, depois eu vou naquele corredor, né? Então tem uma nota aqui. Mano, eu fico ouvindo barulho de... Caralho, de perninha, mano. Mexendo rápido. Lembra aquelas perninhas magrinhas de cobra, velho? Cobra não tem perna, né? De aranha pode ser também. Então vamos ler o que tem escrito aqui. Anúncio. Dano significante ocorreu na parte... Nos corredores dos armazéns da fábrica. Vários canos quebraram, né? Estouraram. Isso causou uma enchente na área. Um timo dos canais e diminuíram o fluxo da água. Entretanto, os funcionários desse segmento acham que é prejudicial proceder naquela área. Nós aconselhamos que vocês guardem qualquer relatório de pesquisa nos seus escritórios por enquanto. Qualquer data importante deve ser mantida guardada nas gavetas e fora de visão. Não permita certos relatórios serem levados para quadrantes diferentes. A não ser que sejam explicitamente pedidos por um regulador. Hum, interessante. Caralho, eu não queria ver isso. Interessante, interessante. Então os caras tudo de jeito de estourinha aqui, né, mano? De jeito de estourinha aqui não é bacana. Eu não gosto de estourinha pra cima de mim, não. Porra, vai tomar no cu com essas estourinhas suas. Se os caras... Ai, caralho! Ai, essa porra! Ai, essa puta! Peguei um fusível. Ai, meu Deus. Bota o fusível aí. Tá, não dá pra eu botar o fusível. Por que eu peguei a paralha de um fusível, porra? Por que eu... Ai, meu Deus. Essa porta é fechada por fusível. Puta que pariu, velho. Eu não sou um gênio, mas eu sei que um fusível significa que eu tô fudido. É, velho. Não é pra qualquer um, não, mano. Essas técnicas. Saber isso. Como é que eu uso o fudido? Fud... Fusível! Interessante, é. Ai, essa puta! Caraca, moleque! Isso não foi nada legal, mano. Eu quase morri do coração, velho. Porra, para com essa porra. Joga o filho de uma puta. Alguém pegou o elevador. Estão vindo atrás de mim. Ai, meu Deus. Estou paranoico. Para, não para com isso. Paranoico. Eu estou ouvindo passos, velho. Eu estou ouvindo pa... Cara, eu vou abrir a gaveta também, mano. É, peraí que está tudo trancado. Não vou nem perder meu tempo em ficar abrindo, velho. Porque se eu tivesse que abrir a gaveta... Estou tendo problemas com as luzes abrindo. Ou, eu acho que a gaveta é, provavelmente, ameaçada também. Use sua lampa de cabeça se precisar. Ela tem uma bateria suficiente para durar toda a noite. Gente, eu não quero esse armário mais... Eita, porra. Muito fusível. O caralho de barulho foi esse? Vai tomar no cunho, hein, porra. Parou com essa putaria todo mundo aí. Caralho. Caralho, então será que eu vou ter que olhar nas gavetas, mano, para pegar fusível? Ah, minha caçambolas. Ah, mano, foda-se, velho. Estou indo embora. Ei, caralho, eu encontrei algumas gavetas de algo. Um monte de isso. Eu pensava que isso era a nossa substância, mas não está mostrando nenhuma leitura. Parece muito como... O sangue, quase. Caralho. Isso não é normal, velho. Ratinho! Talvez alguém só se derrubou na sua via. Só... Só continue olhando. Oh, e, John, encontre-me alguma informação. Nós precisamos saber o que estamos lidando aqui. Legal que tinha uma pó de um fuzil no duto, né, mano? Como que a pó de um fuzil foi parar no duto, eu gostaria muito de saber. E eu gostaria de saber como é que eu me acho nesse túnel também, que eu estou ferido pacas. Meu Deus do céu, como é que eu saio daqui? Achemos a saída. Maravilha. Isso é ótimo. Gente... Ben, eu encontrei algo. Isso é definitivamente sangue. Isso se derrubou até o outro quarto. Espera. Oh, eu acho que tem algo mais. Oh, meu Deus do céu. É um lão ou algo. Um bravo, um armário. Eu... Eu não consigo nem ver. Oh, meu Deus. Ben! O que eu faço? Ben? Você me ajuda. Vem aí, Ben. Caralho, eu sou um hacker, né, mano? Hackei a porta já na fúria de três anjos e a mina achou alguma coisa que eu nem ouvi que ela falou, velho. Obrigado por seu pedido, mas eu sinto que informar que isso está tarde demais. Já veio a minha atenção, a minha atenção que várias amostras das pedras lunares desapareceram. O que isso diz em relação às habilidades de organização do escritório? Eu estou embasbacado pelo fato... Pelo jeito que as divisões de baixo da fábrica lidam com um material tão vital e lidam com isso com tanto desrespeito. Eu estou ciente que nenhum espécimen deixou a fábrica. Eu falei com vários guardas e vigias, mas eu ainda estou frustrado de que eles perderam, né, o negócio e tal. Resolva isso. Puta que pariu, não quero resolver isso. O que é isso aqui? Vamos botar o filme aqui, né, mano? Ou não era o filme que eu peguei? Que caralho é isso, porra? Eu peguei... Eu não sei que caralho que eu peguei, mano. Eu peguei alguma coisa e eu não sei onde é que usa, mano. Eu pensei que fosse aqui. É aqui? Bota um filminho, porra. Ai, calma. Aqui eu ligo. Eita, começou o filminho. Olha a lua. A lua e eu. Ai, que linda. Que caralho que tem ali, mano? Tá, enfim. Eu não sei o que caralho agora. Eu vou entrar no duto de novo. Estou vazando, gente. Estou nem aí. Vamos para a direitona, né, mano? Porque esquerda tem barulhos desnecessários que não me agradam. Eita, caralho. Eu vou ter que ir para a esquerda mesmo, a não ser que eu queira virar carne moída. Eita, que pariu. Vai dar merda. Vai dar tanta merda essa esquerdinha, mano. Porque barulhos desagradáveis. Não é pouco desagradável, é desagradáveis pacas, mano. Mano, quem que está batendo na porta da porta, velho? Fazendo tanto barulho. Tem mais um duto. Essa porta provavelmente não abre. É, foi o que eu pensei. Vamos aumentar aí mais um duto, né? John, estou indo para trás. Algo está errado. Nós precisamos encontrar o Ben e depois precisamos sair daqui. Mano, eu não posso passar por aqui, senão eu vou morrer, velho. Eu sou inteligente o suficiente para saber disso. Agora o problema é, como que eu vou fazer aquela porra parar de, né... te dar choque é a pergunta, mano. Será que aquilo me dá choque mesmo? Ah, enfim, foda-se. Eu vou tomar choque mesmo. Desisto, velho. Deixa eu apagar a luz. Se eu morrer, eu vou ficar meio puto. Mas, né, faz parte da vida morrer. Ah, não dava choque. Eu não acredito. Puta que pariu, velho. Me enganaram. Me enganaram. Me enganaram. Tô indo, caralho. Eu não sei, porra. Jesus, John, é você? Onde, caralho? Caralho, que porra é essa? Corre, porra. Para, mina. Parou, porra. Que isso, porra, fodeu. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Caralho. Não fode, amiga. Caralho, velho. Mano, eu só vi correndo. Não quero nem saber, velho. Será que tem coisa aqui? Por favor, não. Ai, eu tinha... Calma, gente. Eu tive que descer para explorar. Eu preciso ter certeza que não tem nada aqui. Não tem. Corre, caralho. Entra no duto e corre, filha da puta. Meu Deus, mano. Essa... Mano, o grito que essa mina deu foi tão real que eu acho que mesmo que ela morreu enquanto gravava a voz no jogo. Caralho, que bizarro. John, ela falou meu nome. Eu sou o John. Meu Deus, tem sangue ou groselha. Não sei. Vai que alguém gosta de tomar groselha aqui, né? Ai, como é que era o nome dela? Eu não sei. Não sei quando eu tô com medo. Ali foi de onde eu vim, né? Mano, esse jogo gosta da esquerda. Nenhuma direita foi sucesso até agora. Eu estou meio chateado com esse jogo. Muito chateado, eu diria. Porra. Caralho, deu algo muito errado nessa fábrica. Eu não quero nem saber o que é. Eu sei que tem sangue aqui. Puta que pariu. Tem muito sangue. Caralho, tem sangue pra caralho, mano. Ou alguém explorou umas bolsas de sangue ou alguém tava fazendo doação de sangue e fez errado. Que música é essa, caralho? Ai, meu Deus. Eu vou ter que seguir. Meu Deus. Cadê ela? Parou o sangue. Por que que parou o sangue? Cadê o corpinho da minha amiga? Parou o sangue. Caralho, mano. Destruíram até essa porta aqui. Meu Deus, esse jogo é bom, hein? Eu não esperava um jogo tão bom assim, não, mano. Ah, mano. Eu não vou continuar mais nem fodendo. Bom, gente. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. O negócio... Deu merda. Óbvio, né, mano? O vazamento foi muito mais que um vazamento. Ou, com certeza, alguma espécime... Espécie? Espécie? Fugiu. E deu merda paca. Deixa eu ver se salvo o jogo. Não sei se deve estar salvo. Talvez esteja salvo. Espero que tenham gostado. Continuamos no próximo vídeo. Até um abraço. Falou.